Rei de Judá, sentado no trono de Davi. Cale-se, é uma ordem! Aceite as palavras do Senhor, Eliakim, é sua última chance. Eu sou o rei. Não aceitarei que profetas farsantes me digam o que fazer. Infelizmente, o nosso soberano só tem ouvidos para aqueles que dizem o que ele quer ouvir. Nós seremos escolhidos pelo que ele plantou. Mais e todo o nosso povo. Nabucodonosor virá atrás de nós. Sua crueldade já virou lenda. Quer mesmo descobrir se é verdade o que dizer sobre mim? Jerusalém que se cuide. A Babilônia se aproxima. Os profetas vêm alertando que a nossa proteção depende que nos lutemos para Deus. Bobagens. Próxima segunda, logo após o último capítulo de A Terra Prometida. Estreia a nova novela da Record TV. De Paula Richard, O Rico e Lázaro. Quem diria que Nabucodonosor serviria aos meus propósitos? Não!